Meu nome é Neide, eu faço parte dessa grande família que é a TR, ou precisamente, Turma dos Revoltados. Dizer que no início não foi fácil, pois tive impactos negativos no que dizia respeito ao percurso que eu ia levar até chegar aqui. Mas tive apoio dos professores, dos colegas, meu pai também, e hoje faço parte. No início tive bom aproveitamento, só que depois, como todo estudante normal, tive minhas quedas, só que superei e hoje estou aqui. Não me considero a melhor de todos, mas estou num bom passo e sinto que as expectativas são maiores e que eu vou adquirir. A medicina, sim, porque é pra isso que eu estou aqui, em busca dos meus objetivos e dos meus sonhos. Tinha matéria que eu não entendia, por exemplo, a origem das cores, quando falávamos de química, modelo Radaford Borne. Hoje eu explico melhor essa matéria que ninguém. É muito bom estar aqui e tchau. Legenda Adriana Zanotto